Música Olá, bom dia, são 10 horas e 59 minutos, já vai virar o relógio, bom dia Bruno Bom dia, hoje eu estou aqui com um paletó maior do que eu, percebestes? Foi lá atrás do paletó Foi lá, muito bom dia pra você que está em casa Manda um beijo pra todo mundo lá do Coração das Noivas Um beijo, Jesus, são 6 anos de parceria, vestindo o Bruninho Fonseca, muito obrigado Marcela de Má, sempre bonita, tudo bem com você? Eu estou de bolinhas Bolinhas? Você está uma dálmata? Não são bolinhas, não são bolinhas, é um biquinho de bolinha amarelinha, são bolinhas pretas Você está uma dálmata, né, querida? Tem parabéns pra alguém especial, né? Atenção, agora volta, posso sair? Para tudo, não, fique aí, porque você também tem que dar parabéns para ele Claro Coloquem a foto desse gato lindo, coisa mais gostosa desse mundo, meu Deus Que agora eu tive a foto desse mundo de receber na minha vida que Deus mandou pra mim Coloca a foto dele Cadê o barulho de helicóptero, Ricardinho? Segura! Segura, porque hoje não, não posso dar o beijo agora? Ainda não? Depois, tenha lá Olha aí, atenção, atenção, vai aterrissar agora Hoje é o aniversário de uma pessoa especial Pode dizer, não tem problema não, o problema é que não tem a foto ainda, a foto Olha, enquanto isso, enquanto coloca uma foto aí, a gente vai mandar um beijo para maturar No canal 10 Apoí no canal 12 assistindo a gente Marcelo, o canal 17 Todos vocês que estão acompanhando a gente aí na região metropolitana da cidade Um beijo para o presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, Careiro, Careiro Castanho E todo mundo que acompanha a nossa programação Um grande beijo para todos vocês E olha, se você quiser mandar a sua denúncia, a sua reivindicação do seu município Mande pelo nosso WhatsApp no telefone 994.1 7147 Que a gente mostra ao vivo aqui no programa É você sendo o repórter Mostrando o que acontece aí no seu bairro e também no seu município Lembrando que você tem que filmar com o telefone deitadinho Pode mandar seu vídeo, pode mandar sua foto Que o nosso WhatsApp está aqui conectado com você Para poder manter esse contato direto com você que é do outro lado Olha só, gente, fica ligado você que está aí do outro lado Porque são 11 horas e um minutinho Hoje é sexta-feira, além de música A gente já está aqui com uma dupla linda aqui Que vai já cantar sertanejo Hoje nós temos também o Na Minha Casa Agora Lá do Morro da Liberdade É na sul da cidade, é na centro-sul É sul, é na centro-sul É na sul da cidade Um grande beijo para todo mundo É na sul da cidade Porque o Marcelo já está lá fazendo o Na Minha Casa Agora Já preparando o terreno para o Na Minha Casa Agora E hoje é sexta, hoje é dia de doce Porque agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce Bruno Fonseca, o que tem hoje aí? A Márcia Lasmar tem um... Olha só esse bolo aqui Eu acho que esse bolo aqui é o bolo vulcão Que tem um negócio aqui no meio Um chocolatezinho aqui Que delícia, é um chocolate que explode de felicidade Só de comer um pedaço aqui Olha, teve gente que estava há um tempo sem ver E falaram que eu estou gordo Realmente, eu estou gordo Sabe por quê? Porque eu como muito, meu amigo Eu como pra caramba Olha só, hoje nós estamos aqui com os brigadeiros da Cia Brigadeiria Você pode ligar no 3307-3950 Você não vai dizer alô Você vai dizer Cia Brigadeiria Difícil é comer só um O quê? Repita! Repito! Você vai ligar 3307-3950 E você não vai dizer alô Você vai dizer Cia Brigadeiria Difícil é comer só um Aí você vai levar esse bolo E você vai levar esses brigadeiros aqui Eu vou roubar um Daqui a pouquinho eu vou ficar com esses lindos brigadeiros maravilhosos Se você quiser fazer aí a sua encomenda Você pode ligar no 99344-9277 E fazer a sua encomenda aí do seu bolo Pra você aí no seu aniversário, na sua festinha Enfim Se é Brigadeiria, difícil é comer só um Eu acho que hoje tem que ser encomendado Um bolo desse tamanhão Pro Robson, né Marcinha? É, vai ser encomendado Ele já começou com o café da manhã cedinho Lá em casa, que eu preparei Fui lá pra cozinha Fiz um monte de coisa gostosa pra ele E aí ele já começou Não teve misto hoje O que que é, garoto? O que que é, Carlinhos? Não teve misto hoje Eu nem entendi Mas não deve ter sido coisa abençoada Porque esse menino é ministro da igreja E não fala umas coisas que eu não sou abençoada Olha, eu vou te falar Olha, hoje ele não comeu misto Quero avisar pra todo mundo Todos os amigos que sabem Que ele vinha vazio misto Ele não comeu misto hoje Ele comeu cuscuz É, tudo isso aí, Nilson A Nilson tá aqui descrevendo Aqui no meu ouvido Olha, o que foi que ele teve Teve cuscuz Teve ovum frito Teve banana cozida Teve amor Muita fruta pra ele Porque ele é um amor Vamos pros destaques do nosso jornal de hoje Olha, nós estamos com o nosso jornal aqui Jornal em tempo Pra você que tá aí do outro lado Olha, com tudo que importa cultura Com economia Política Tudo que você precisa pra poder ficar muito bem informado Sabe quanto? Só 50 centavos Olha o destaque que a gente tá trazendo pra você Que tá aí do outro lado Preso Diego Esse homem De alta periculosidade Ele executor Dessa facção criminosa Que a gente não diz o nome Né? Pra não dar muito ibope Executor Ele era Ele tava cumprindo pena Por homicídio Vários homicídios no Compag No complexo penitenciário A gente não diz o Jobim E é um dos foragidos No dia 1º de janeiro de 2017 Responsável e envolvido Na chacina que aconteceu no Compag E fugiu em 2017 No dia 1º de janeiro de 2017 E foi preso de novo Sabe por quê? Que a justiça tarda Mas não falha A gente sabe que a justiça Tá aí o tempo todo Fazendo Correndo atrás De quem é criminoso Correndo atrás De quem tem alta periculosidade Pra você que tá do outro lado Ficar seguro Pra gente que é da sociedade E que vive tranquilamente Que diz que é cidadão Que trabalha Que estuda Pra gente ficar seguro E aí a polícia Vem e tira esse bandido De alta periculosidade Do caminho da gente Pra poder botar preso de novo Né? A gente vai trazer pra você Esses destaques E muitos outros Aqui no nosso programa Da comunidade Nosso jornal Você cobra por apenas 50 centavos Todos os dias E no domingo Por um real só Que você fica muito bem informado Com o nosso Jornal em Tempo 11 horas e 5 minutos Você que tá aí do outro lado Fique atento Aos destaques Do nosso programa Principalmente a gente Abrindo aqui Com uma notícia Que tá trazendo Muita dificuldade Lá pro nosso trânsito Principalmente aqui no Queira Alves Né Bruno? É verdade Ontem Na tarde de ontem Da segunda-feira O trânsito ficou caótico Ali na Avenida João Valério Márcia Na zona centro-sul De Manaus Foi depois Que um buraco Se abriu Na João Valério É o terceiro A gente vai acompanhar A reportagem Depois a gente conversa Coloca ele lá pra mim Trânsito parado A fila de carros Começou no início Da Avenida João Valério E pegou os motoristas De surpresa Me surpreendi Que aqui geralmente Esse horário não tem trânsito Né? E eu me deparei Com esse trânsito aqui A gente ficou Tô com a hora marcada E vou chegar atrasado Né? O trânsito só fluiu A partir deste trecho Da via Na frente de um supermercado O motivo foi a manutenção Desse buraco Por causa das redes Clandestinas De encanamento O solo não aguentou E acabou cedendo Foi ligações irregulares Das águas servidas Dos imóveis Ao redor dessa rede Aqui da João Valério Que interliga Na nossa rede De drenagem Que essa tubulação Se rompeu A nossa rede Estava funcionando Normalmente Acontece que um desses tubos Se rompeu E houve uma infiltração No solo O solo Muito encharcado Muito saturado Não suportou E cedeu E levou a nossa rede junto Os trabalhos por aqui Devem durar até o início da manhã O serviço que nós temos Em execução É de limpeza da área Já identificamos Todos os problemas Passam três redes aqui Que vai para uma caixa Que foi também danificada Vamos recompor essa caixa Agentes do Manaus Trans Foram acionados Para orientar Os motoristas na área Olha, o terceiro O terceiro buraco Que abre ali Na Nuveira Alves Um bairro que é central E que dá acesso A várias zonas da cidade Só dele já dar acesso A Constantino Nery A de João Batista Já causa um problema E uma dor de cabeça danada A gente acompanhou Dois buracos Lá na Pará No sentido Centro No sentido Bairro centro Vindo do bairro ali No sentido centro da cidade Um buraco que abriu No dia 17 de dezembro E outro que abriu Em seguida No dia 24 de dezembro E sei disso Porque eu estava lá Cobrindo A reportagem Estava aqui de plantão Era um domingo E eu fui lá na rua Cobrir como é que estava lá O buraco Que tinha sido Segundo já Que tinha sido aberto Lá na rua Pará Que deixou a rua Interditada por uns Três ou quatro dias Por uns três dias E agora a gente vê Mais um caso Dessa vez Na João Valério Agora o pior, Bruno É que são duas ruas De grande movimentação São as duas ruas De mão e contramão Que sobe ali A Pará subindo E a João Valério descendo Para ir para a zona centro-oeste Para ir para a zona oeste Da cidade Para ir para a zona sul Para as zonas norte Da cidade Para a zona leste também Porque pegando ali No contra-fluxo Da Constantino E da Jean Bartista Dá acesso também Ou seja É um problema Que a gente está vendo aí Viu? Olha só A gente vai agora Com a repórter Meixa Piamma Que está lá Acompanhando as obras De reparo Na João Valério Vamos lá Saber como está A movimentação É isso mesmo Agentes do Semif Já estão no local Trabalhando desde As 16 horas de ontem Para tentar resolver O problema aqui Da rua João Valério O subsecretário De serviços básicos Antônio Peixoto Vai falar O que ocasionou Esse problema Tudo bem secretário? Olá, tudo bem Na verdade O que aconteceu É que redes Clandestinas De fossa Esgoto sanitário De particulares Ligado Na nossa rede De drenagem Elas Estavam com vazamento Fazendo com que Infiltrasse isso No solo E a nossa rede De drenagem Que está Próxima Dessas Dessas redes Clandestinas Elas não suportaram O solo mole E cedeu Então desde ontem Às 16 horas Atendendo a determinação Do prefeito Arthur De maneira imediata A Semif agiu Para que pudesse Diminuir o transtorno Aqui na João Valério Então nós estamos Com a equipe Desde quinta-feira Já amanhecemos À sexta-feira E a previsão É que depois do almoço A gente conclua o serviço Obrigada Subsecretário Pelas informações E vale ressaltar Que o trânsito Aqui na rua João Valério Está fluindo bem Duas faixas Estão sendo utilizadas Mas agentes do Manaus Estão no local Para ajudar No fluxo Do trânsito E essa obra Como o subsecretário Disse Acaba ainda hoje Eu volto com você Ao estúdio Vamos mara Que acabe hoje Né Márcia Porque está complicando A vida de todo Trabalhador E olha que hoje É sexta-feira Meu amigo É sexta-feira E é este o momento Em que sai Todo mundo de casa Sai todo mundo de casa Para todo o trabalho Sai todo mundo de casa Ainda bem que está Todo mundo de férias Da escola Mas tem os cursos preparatórios Tem os cursos preparatórios Ali naquela rua Ontem eu estava lá Ontem eu estava lá Passei e estava Um caos Para passar ali Eu tive que dormir Três vezes dentro do carro E olha Eu estava dirigindo E olha Tem algumas escolas voltaram Mas a maioria Realmente retorna agora Nessa segunda-feira Então quer dizer E fora isso Bruno Quem tira férias São as crianças Os pais estão trabalhando Exatamente Tem que terminar o expediente Tem que voltar para casa Porque os meninos estão lá E as lojas? O comércio Como é que fica? Ali a área comercial Tem um prejuízo E uma trabalheira danada Então se foi realmente Ligação clandestina Tem que tentar Evitar isso aí Fazer fiscalizações periódicas Verificar de onde é Que está vindo essa ligação Para que se evite Esse tipo de constrangimento Para o cidadão Que não tem nada A ver com essa situação toda Agora a gente estava falando Aqui enquanto a May estava lá Imagina se tivesse Um carro passando na hora E ia cair E ia ter um acidente maior A mesma coisa que a gente falou Quando abriu o buraco Também lá na Pará Quer dizer É um perigo E são ruas ali De grande fluxo de veículos Não pode Isso não pode acontecer não São 11 horas e 10 minutos Você que está acompanhando Nosso programa da Comunidade Chegou aquela hora Da gente mudar de assunto E trazer a dica do Valdir Do Hipermeno Fala Valdir Alô Márcia Estamos de volta Para falar do Hipermeno Hoje eu quero que você Preste bem atenção Aí em casa No depoimento Da dona Maria Dona Maria do Perpétuo Socorro Ela é aqui de Manaus E ela mandou um depoimento Pelo WhatsApp O problema dela São as câimbras É uma doença hereditária Ela comprou Ela acreditou no Hipermeno E veja o que ela fala agora Eu tenho paralisia periódica Hipercalêmica Eu tenho oscilação de potássio E quando acontece isso Eu tenho câimbras Câimbras assim De uma forma que eu fico sem andar E eu tenho isso Desde que nasci Infelizmente é genético Veio do meu pai E há um mês e 15 dias Eu comprei o Hipermeno Mas não reparei nada Foi tomando e tal E fui melhorando Assim de repente Foi me dando aquela força Assim uma energia E me dando aquela força E eu bem Eu fui emagrecendo um pouco Porque eu tinha muito inchaço Porque isso já tem líquidos também E eu lembrei Que foi depois que eu comecei a tomar E foi ele Porque o que eu estou tomando Só é isso Está esperando o que? É o mesmo problema Pelo qual você vem passando? Compre agora o Hipermeno E eu tenho uma boa notícia A promoção Dois frascos por 100 reais Voltou! Então aproveite E ligue agora Você faz o pedido Por telefone E recebe em casa Dois frascos por 100 reais Ou corra para a nossa loja Veja aí Onde fica a loja do Hipermeno Aqui em Manaus Rua Floriano Peixoto 215 Embaixo do antigo hotel Amazonas Fica pertinho do Rodway Vá buscar o seu Hipermeno Na promoção Dois frascos por 100 reais Obrigada, Valdir! Olha, você que tem do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Não tem como a gente Não falar de carnaval Porque o clima é assim O clima é esse E sabe o que? Que todo mundo sente falta Principalmente o pessoal Da velha guarda Aquele carnaval de clube Né? Que não tinha bloco ainda O pessoal não ia para a rua Ainda vestido lá Fazendo aquela coisa Toda que é uma maravilha Que também é uma delícia Mas o que a gente via muito Era carnaval de clube Tinha o carnaval do clube Do Rio Negro Que era tradicional Era o carnaval preto e branco Todo mundo tinha que ir de preto e branco E tinha carnaval também No clube municipal Mas espera para tudo Pensa que acabou Não! Vem pra cá, Vivi Vem pra cá, Paulo Não falei Paulo? Mauro Eu falei Mauro? Eu falei Paulo É Mauro Ah, é Mauro? Ah, desculpa Vem pra cá, Vivi Vem pra cá, Mauro Bom dia Carnaboco Carnaboco Por que vocês botaram esse nome? Carnaboco Porque é o bloco do caboclo É o bloco do caboclo É, onde a cabocada vai se reunir pra pular carnaval É muito boa a cabocada, não é não? É muito, né? E aí vai acontecer lá no clube municipal Por que vocês escolheram o clube municipal? Olha, nós escolhemos o clube municipal pela estrutura que ele oferece Pela localização Pela segurança também, né? Sim, sim Pelo espaço, né? Bem espaçoso Proporcionar um evento agradável pra todos, né? Pode chover, canivete Que o evento não cancela Porque lá tem uma boa estrutura É coberto, né? É coberto, é muito bom E é importante isso que a Vivi está falando E o Mauro pode também complementar Porque a gente tem A gente corre esse perigo, né? Com os blocos que acontecem na rua Todo mundo tem que ir A gente está num período Que é um ano que o fenômeno Laninha Está aí acabando com o nosso clima E está tirando Essa nossa previsão de chuva, de não chuva, né Mauro? Muita chuva Então é muito importante que vocês escolham realmente Um local fechado pra ter essa opção Olha, vocês vão pular carnaval Mas ninguém vai se molhar não, né? Exatamente Amazonete, geralmente, quando chove fica em casa, né? Me parece que gripa rápido, né? Porque sabe que a gente é índio Mas aí no carnavoco pode vir que vai estar tudo tranquilo lá Sabe que os indígenas, eles gripavam muito rápido E adoeciam o carro de gripe Porque como não conviviam muito com as pessoas Não tinha muito dor de corpo Então a gripe matava os índios, né? Então acho que a gente já tem isso, né? Um pouco desse medo Vamos gripar não, menina Eu não posso gripar Porque se eu gripar minha garganta fica logo peba E a gente não consegue apresentar mais o programa É, tem que tomar cuidado Pra quem canta, pra quem trabalha falando Quem é loucura também tem Tomar esse cuidado Quais são as atrações? Então, no carnavoco nós teremos a banda do municipal Abrindo o festival de carnaval Vai ter Gramofolia Que eu sou vocalista do projeto Gramofolia Eu sou vocalista da banda Gramofone E durante o carnaval nós temos o projeto Gramofolia Logo em seguida vem Cauchê Eletrizado Que todo mundo já conhece aí O Cauchê Eletrizado A Laíde Negão Cabocriolo Muito show A Nilza tá aqui falando muito show O Cauchê é o show Então pronto E logo E fechando a noite Esse Cauchê nem coça Olha, eu vou fantasiado Então eu incentivo a todos, né? A irem fantasiados também Vai de caboclo, vai de tudo, né Mauro? Vai de tudo Você sugere também que vai todo mundo fantasiado, Mauro? Pode ir do jeito que você quiser Vai ter comida lá? Vai ter xisca boquinho, tapioca com banana? A gente tá pensando em fazer alguma surpresa aí pra você Olha, e eu tô querendo botar ele no enrascado, mas ele sai, né? Ele sabe sair do enrascado Pô, porque é que tem a xisca boquinho no carnaval? Pô, isso é carnavoco Carnavoco é de caboclo Então bora botar a xisca boquinho lá Bora fazer essa mistura aí Convida todo mundo Fala o horário, o dia, direitinho Dia 27, né? Vai ser dia 27 de janeiro, às 9 horas da noite Isso, dia 27 No clube municipal A partir das 21 horas O evento começa e vai até o dia amanhecer Não tem hora pra acabar Isso é que é importante, né? É, isso mesmo É bom que já amanhece o dia Quem não tiver carro e for de ônibus Já tá ali na Torquato Tapajós, né? Já é acesso Já é acesso Às 9 horas da noite Lá no clube municipal Amanhã, viu? É amanhã, às 9 horas E quem quiser aí outras informações Pode acessar o telefone aí pelo 99104-5555 Bem fácil Isso, só falar com o Denis Fala com o Denis E o InstaFace Arroba carnavoco Barra carnavoco Com acento assim mesmo? Carnaboco Não, nas redes não tem acento, tá? Tá É, porque tá ali, tá com acento Mas não tem acento É sem acento em tudo, viu? Obrigada, obrigada Nós que agradecemos pela oportunidade Mauro Paulo Acho que podia ser Mauro Paulo Mauro Paulo Acho que eu vou adotar Não, fica com o Mauro mesmo É, Paulo Nome artístico Olha aí, né? Obrigada, Bíblia Narcotraficante João Pinto Carioca O João Branco Foi executado Com 12 tiros Na zona sul de Manaus São 11 horas e 18 minutos Daqui a pouco você confere Os detalhes da morte De mais Até já E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri